Sabe quando você quer alguém E esse alguém não nasceu pra você Sabe quando a saudade vem E esse alguém não quer nem saber Mas eu vou me libertar e eu vou largar E essa mania de querer me apaixonar E hoje eu vou me julgar, me libertar Não adianta sem querer voltar Eu vou beijar outra boca, tirar outra roupa Só de raiva o carinho hoje vai ser de outra Eu vou beijar outra boca, tirar outra roupa Depois eu mando vídeo do que ela faz com a boca Eu vou beijar outra boca, tirar outra roupa Só de raiva o carinho hoje vai ser de outra Eu vou beijar outra boca, tirar outra roupa Depois eu mando vídeo do que ela faz com a boca Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você paga no boquete Faz a pose, olha o flash Depois eu mando vídeo do que ela faz com a boca E pra cantar comigo pra fazer essa festa linda Gabriel Baqueiro Sabe quando você quer alguém E se alguém não nasceu pra você Sabe quando a saudade vem E se alguém não quer nem saber Mas eu vou me libertar, eu vou largar E essa mania de querer se apaixonar E hoje eu vou me jogar, me libertar Não adianta você querer voltar Eu vou beijar outra boca, tirar outra roupa Só de raiva o carinho hoje vai ser de outra Eu vou beijar outra boca, tirar outra roupa Depois eu mando vídeo do que ela faz com a boca Eu vou beijar outra boca, tirar outra roupa Só de raiva o carinho hoje vai ser de outra Eu vou beijar outra boca, tirar outra roupa Depois eu mando vídeo do que ela faz com a boca Faz a pose, olha o flash Que eu tô gravando, você paga no boquete Faz a pose, olha o flash Depois eu mando vídeo do que ela faz com a boca Faz a pose, funciona só o flash Faz a dança trabalhar La pants Faz a dança Faz a dança Faz a dança Faz a dança Esse órgão E aí